Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e compartilho aqui a apresentação com o nosso mestre da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E você de casa, lembrando que o programa é um programa de prestação de serviço, de utilidade pública. Se você tem alguma dúvida no seu dia a dia sobre aspectos, questões jurídicas, questões sobre empreendedorismo, questões sobre tributos, mande a sua pergunta para cá. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 51-985-946-773. Aproveita e já salva na sua agenda do celular. E também você pode mandar a sua pergunta pelo e-mail consumidorempauta.com.br E o nosso assunto de hoje é sobre direito do trabalho. E estamos aqui com o nosso colunista, nosso convidado aqui, Paulo Machado, Paulo Dias, que está conosco já e é uma pessoa que tem muito conhecimento e nos agrandece muito no programa com a sua participação. Tudo bom, João? Como é que está? Não, me confundi, Paulo Machado. Para mim é uma honra, imagina carregar o sobrenome do Machado ali, que é um grande amigo, um mestre, um mentor. Sempre um prazer estar aqui com o pessoal de casa, aqui contigo, João. Não, pessoal. Então, vamos começar pela primeira pergunta, doutor Paulo, que o pessoal de casa já está ansioso para saber os esclarecimentos do dia. Então, a primeira pergunta da nossa telespectadora Regiane, aqui de Cachoeirinha, da Grande Porto Alegre. Estou aposentado há mais de 20 anos por invalidez e ficou um valor de fundo de garantia, o FGTS. Gostaria de saber se eu não posso retirar, porque eles alegam que eu só posso se eu me desligar do INSS ou voltar para a empresa. Mas estou com 62 anos e tenho uma série de problemas de saúde. É a pergunta da telespectadora Regiane, doutor Paulo. Regiane, o fato de você já estar aposentada permite que você saque o FGTS retroativo. Como você já está aposentada por invalidez, é uma aposentadoria que ela cessa, mesmo que ela seja acidentária, o dever da empresa pagar o FGTS, em alguns casos, auxílio doença acidentária, a empresa tem que pagar o FGTS. Mas, como você já se aposentou, você pode sacar o valor do passado, o saldo pode sacar sem problema algum. Aliás, essa questão da aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria permanente, que é o seu caso, 20 anos. O trabalhador não pode laborar, não pode arrumar uma outra atividade. Mas por que eu estou falando aquilo que é óbvio? Porque as pessoas, elas nos perguntam. Então, não pode trabalhar, é uma ajuda que o governo dá em função da doença, daquele contribuinte do INSS. Então, é importante, pode sacar, vá numa agência da Caixa Econômica Federal, dá para fazer isso pelo aplicativo do FGTS também, dá para encaminhar. Mas, devido a sua própria idade, vai lá, converse com um funcionário lá da Caixa Econômica Federal, que vai ser resolvido com certeza. Então, essa dúvida da senhora Regiane, muitas pessoas que estão se aposentando com essa mesma característica, também podem sacar esse saldo do fundo de garantia. Com certeza. Se não for o caso de aposentadoria por invalidez, mas o segurado, o trabalhador, ele se aposentou, continua trabalhando, ele pode, ele recebe todos os meses do FGTS, e ele pode sacar, não só o FGTS do passado, mas as contribuições atuais. Se ele continuar na empresa, pode. Se ele trocar de empresa, também a nova empresa depositará a FGTS e você pode sacar. Bom, muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez tem lá um saldinho de fundo de garantia lá antigo, assim como a senhora Regiane está há 20 anos já aposentada, pode estar sacando. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Cristiano. Ele fala o seguinte, doutor Paulo, faço horas extras com certa frequência, no mínimo umas 10 horas por mês. Essas horas devem fazer parte do cálculo que eu devo receber de férias? Com certeza, Cristiano. As horas extras, elas integram uma série de reflexos na questão trabalhista. Elas integram o descanso semanal remunerado, décimo terceiro, férias com um terço, elas integram o aviso prévio. Então é importante que o RH da empresa verifique. Converse de uma forma muito tranquila com o RH da empresa para tentar entender se essas horas extras estão refletindo. E pode ser que eles estejam pagando corretamente, mas caso não seja essa situação, se a empresa não estiver pagando sobre férias com um terço, então futuramente podes ingressar com uma ação cobrando essa diferença. Isso é muito comum, geralmente isso tem reflexo sobre tudo dentro do Paulo. Sobretudo, as horas extras, que as horas extras são horas extraordinárias. Ou seja, aquele trabalhador, ele deu o seu serviço para a empresa além das horas tradicionais. Então ela, por isso que é uma hora cara, porque ela mexe inclusive com a saúde do trabalhador, ela beneficia a empresa, então ela é uma hora cara em relação ao quanto se paga e ao que ela reflete. Geralmente é 50% ou mais ou 100%, né? Depende, ela parte de 50%, existem categorias profissionais que até as primeiras duas horas é 50%, depois vai a 70%, depois vai a 100%, depende muito da categoria profissional, mas ela parte de 50%. É bem importante. Bom, temos aqui a pergunta, doutor Padon, telespectador anônimo, ele faz a seguinte pergunta. Preço serviço a uma empresa que é contratada por uma outra empresa. Há uma semana, durante o trabalho de pintura que realizo, sofri um acidente. Caí da escada e rompi um tendão de Aquiles dos dois pés. Foi uma queda bem grande, imagina, né? Tenho que fazer a cirurgia e vou ficar um certo tempo afastado. Como não tenho carteira assinada e não pago no INSS, terei direito a receber alguma coisa por mês? Minha família conta comigo. É muito difícil responder a sua pergunta, porque faltam dados, né? Para que nós possamos dar um direcionamento mais efetivo. O que que acontece? Se o senhor presta serviço, o senhor foi contratado há pouco tempo para prestar serviço por obra, não tendo vínculo de emprego. O senhor presta serviço todos os dias há muito tempo. Então, faltam dados, mas vamos lá. Se o senhor presta serviço, e o senhor pode há pouco tempo, o senhor é contratado para realizar serviços em obras, como é o seu caso a pintura, mas o senhor não tem uma continuidade na relação de emprego, subordinação, o senhor não tem um chefe, horário, então o senhor não tem vínculo de emprego. Caso o senhor tenha que cumprir o horário, o senhor trabalhe de forma contínua para aquele empregador, o senhor não possa fazer se substituir, por exemplo, pintura. É somente o senhor que pinta. Não, eu posso mandar um ajudante meu que vai pintar como se fosse eu. Entendeu? Então, essas diferenças são importantes para nós definirmos se estão presentes os requisitos da relação de emprego. Se não tiverem presentes, nós orientamos as pessoas que paguem o INSS, para que estejam protegidos para que isso não aconteça. Então, se o senhor tiver continuidade, subordinação, receba por isso, o senhor seja pessoa física e não tenha uma empresa, e o senhor não se faça substituir, o senhor é empregado, só tem que analisar o quanto tempo o senhor está trabalhando lá e pode buscar, se for esse o caso, uma orientação jurídica, ingressar com o processo para reconhecimento do vínculo. Isso é importante, o pagamento do INSS, o pessoal pensa muito, vou pagar o INSS para me aposentar, mas na verdade ele é um grande seguro, como nesse caso seria. O INSS é fundamental, João, por quê? Ele tem benefícios a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, porque se essa pessoa ficar doente, ou se acidentar, ela já tem um auxílio imediato. Pode não ser o melhor dos auxílios do mundo, mas é uma garantia. E acreditem, nós temos quase 220 milhões de brasileiros e milhões não tem o que comer. Então, tu imagina ter uma garantia mínima de sobrevivência da família. É muito importante. A médio prazo, aquelas doenças que podem integrar, a pessoa vai ficando mais velha e vai tendo doenças e podem impossibilitar o trabalho do segurado do INSS e a longo prazo, propriamente dito, a própria aposentadoria. É importante, até a gente fala na Fortes, lá para os donos de empresa, muitos não querem pagar, eu quero pagar o valor mínimo. Chega depois para se aposentar, recebe o valor mínimo, depois reclama, ah, estou recebendo pouco. Mas não contribuiu também. O valor, ele acaba influenciando no valor da aposentadoria futura. Mas mesmo se tratando do valor mínimo, pelo menos aquela pessoa vai ter uma garantia mínima, se nem que seja um salário mínimo, que muitas vezes faz toda a diferença. Ah, com certeza. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora, acho que é Celeste. Isso. Estamos em um processo de adoção. Um belo gesto, não é? Gostaria de saber se eu terei direito à licença maternidade. E meu marido poderá se exaltar do trabalho com licença paternidade, no caso de adoção? Em primeiro lugar, parabéns pelo gesto, pela atitude. Sim, quando tu adota uma criança, a mulher, ela tem o mesmo período de licença, que é como se tivesse um filho de sangue. A lei atualmente não faz diferença entre adotar ou ter um filho gerado pela própria mulher. Então, a licença é igual, são 120 dias. Parabéns pelo seu gesto. E o seu esposo vai ter o mesmo período da licença paternidade, que são cinco dias. Existem muitas, muitas movimentações legislativas para tentar aumentar a licença paternidade, porque cinco dias é muito pouco. Nós entendemos que a mulher, no caso, mesmo no caso da adoção, tem toda uma papelada, uma adaptação. Então, nós acreditamos que o mais correto seria que fosse estendida essa licença paternidade. Existem algumas empresas, João, certamente a Fortos deve trabalhar muito bem nesse sentido, tem algumas empresas que fazem parte de um programa, que é a empresa cidadã. E nos casos de empresa cidadã, esse período é esticado para seis meses. Ou seja, a licença de seis meses, ela garante que a mãe possa se adaptar nessa nova fase do nenê, questão da amamentação, os primeiros cuidados. E a empresa que adota, o empresa cidadão, ela tem benefícios fiscais. Então, é bom para todo mundo. Abate e aí auxilia a família nesse importante momento. A família, exatamente. Bom, a conversa está muito boa, muitos esclarecimentos importantes, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente que já, já voltamos. Olá, falei que é rapidinho e já, já estamos de volta aqui. Então, lembrando, sempre você de casa, que se tem alguma dúvida sobre direito, sobre empreendedorismo, sobre tributos, mande a sua pergunta para nós. Lembrando que o nosso WhatsApp que aparece aqui na tela é o 51-985-946-773 e também pode mandar a sua pergunta pelo nosso e-mail consumidorempauta.com.br E hoje estamos falando aqui com o Dr. Paulo Dias sobre direito do trabalho. E já vamos para a nossa pergunta do nosso telespectador Augusto. Ele fala o seguinte, Dr. Paulo, eu ganhei dois uniformes da minha empresa. Por causa desse tempo úmido, com chuva, direto, fiquei sem uniforme, pois foram lavados e não secaram. Fui trabalhar mesmo assim e não me deixaram entrar, porque estava sem uniforme. Não adiantou explicar o motivo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para não ter um dia descontado? Como é que fica nesse caso, Dr. Paulo? É, Augusto, complexa essa tua situação, por quê? O uso de uniforme. Uniforme serve para criar uma identidade visual dos trabalhadores da empresa. Então, tem uma razão de existir. Primeiro, criar uma identidade visual, proteger o trabalhador. Proteger contra o quê? Contra várias situações. A empresa tem, muitas vezes, um hospital. Ele tem todos aqueles produtos químicos, tem os componentes no ar, vírus, micróbios. Enfim, as empresas, elas precisam ter a sua identidade visual. Ok. A empresa me deu só dois uniformes e não secaram. O que eu deveria ter feito? Ligar antes para a empresa, ou para o seu chefe, ou para o RH, expor a situação. Olha, eu só tenho dois, o tempo está úmido. O que eu faço? O mundo ideal é procurar orientações prévias e não vir trabalhar sem uniforme. Então, a empresa pode não ter permitido o seu ingresso? Sim. Só que, ao mesmo tempo, a empresa tem que providenciar uma solução. Se me der, então, daqui a pouco, a quantidade de uniformes é insuficiente. Exatamente. Então, de repente, dois é muito pouco. O ideal seria três ou quatro. Então, a empresa tem que dar uma solução. Então, o que você deve fazer? Procure a empresa, ou o seu chefe, num primeiro momento, ou o RH, expõe a situação, olha, eu tenho medo que isso aconteça novamente. Porque eram dois uniformes, eu não consegui, eu vim trabalhar e não pude trabalhar. Tentar ver se a empresa consegue abonar essa falta, que foi devido à própria empresa que não permitiu que trabalhasse. Se a empresa não abonar a falta, anote a data, o horário, a situação, com quem você falou, que futuramente isso pode ser debatido até num processo da justiça. Mas, tente ver com a empresa uma solução para que se resolva e que não volte a acontecer. Muito bom. Ainda mais agora, mês de setembro, foi um mês muito, muito chuvoso. Até estava vendo o pessoal numa site na internet, estava o pessoal subindo uma arca de Noé, que muita, muita chuva mesmo. E muitas pessoas que também ficaram sem casa, problemas de muitos desabrigados também. Não, o Rio Grande do Sul, nesses últimos dois meses, está padecendo. E essa situação do uniforme, ela deve ser mais frequente que se imagina. Por isso, nós agradecemos a pergunta, ela serve para esclarecer as demais pessoas. Então, como estamos passando uma situação climática, converse com o RH da empresa para ver se eles mandam mais uniformes. Porque a tendência, dia sim, dia não. Estou com o uniforme, dia sim, dia não. É difícil que seque mesmo. Não, não, é difícil. O pessoal mais antigo tinha a estratégia de botar atrás da geladeira. Mesmo assim, ainda não funcionava. E não é muito recomendado. O pessoal fala que não é muito recomendado. Bom, temos a pergunta aqui de um telespectador anônimo. É claro que está errado, né? A empresa está completamente equivocada. O trabalhador que é dispensado sem justa causa, ele tem direito a receber a guia do seguro-desemprego. Por quê? Porque a percepção, o trabalhador receber o seguro-desemprego, ele depende de alguns requisitos. Como, entre eles, ser dispensado sem justa causa. E o número de vezes que se solicitou o seguro-desemprego. Por exemplo, se o trabalhador, no ano e meio que antecedeu o trabalho, ele trabalhou 12 meses, na primeira requisição ele tem direito a seguro-desemprego. Na segunda hipótese, quando ele já solicitou e é a segunda vez que ele vai solicitar, tem que ter pelo menos 9 meses no último ano. E a terceira vez em diante, 6 meses a qualquer período. Então, sim, você pode estar elegível a receber o seguro-desemprego. Só que é importante, além do número de parcelas e da dispensa sem justa causa, que você não tenha outro emprego, não tenha empresa no seu nome e não tenha fonte de renda. Porque o seguro-desemprego é um benefício previdenciário que visa uma ajuda financeira no período do desemprego. Mas sim, você é elegível e a empresa deveria ter emitido a guia. Até essa informação, muitas pessoas estão tendo o problema de receber por ter o MEI. Algumas pessoas têm o MEI e depois não conseguem, porque teoricamente o governo tem uma atividade profissional. Aí vá no CINE, explique que essa empresa não está em funcionamento, para tentar dar baixa o quanto antes, porque demora o processo. E me ocorreu agora, e a trabalhadora é empregada doméstica. Se aplica as mesmas regras? Sim. Empregada doméstica também tem direito a seguro-desemprego. O requisito é a dispensa sem justa causa. E no período de dois anos, pelo menos ter trabalhado 15 meses. E são até três parcelas. Bem esclarecedora a sua resposta, doutor Paulo. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Jerônimo. Quando pedi as minhas férias, indiquei que iria vender 10 dias. A minha solicitação não foi aceita com a justificativa de que o patrão não tinha interesse em comprar esses dias. Está correto isso? Eles poderiam ter negado o meu pedido? Depende de como foi a sua solicitação. O abono salarial, o abono das férias, o trabalhador pode solicitar, mas tem que ser feito por escrito, até 15 dias antes de vencer o período aquisitivo. Então, primeiro requisito. Tem que ser feito por escrito, endereçado à empresa. A empresa assina uma via que recebeu, que teve ciência, que você quer vender 10 dias. E esse período tem que ser até 15 dias antes de vencer o período aquisitivo. Sendo feito isso, a empresa não pode se negar, sob hipótese alguma, de conceder esse benefício. Porque o trabalhador, se ele quer, a empresa não pode se negar a oferecer esse benefício. Então, se a venda dos 10 dias, se for uma solicitação, conforme o senhor mencionou agora, a empresa tem que aceitar comprar esses 10 dias? A empresa tem que aceitar. Tá, informação bem interessante. E até talvez o pessoal de casa, com certeza muitos também não tinham esse esclarecimento aí. O problema todo, João, é que a pessoa saiba que tem que ser por escrito e até 15 dias. Muitas vezes é de boca. Eu quero vender 10 dias. A pessoa não atingiu o requisito, a empresa pode se negar. É interessante. Bom, temos aqui agora a pergunta de um telespectador anônimo. Não estou recebendo o meu salário há quatro meses. Estou pensando em não ir mais trabalhar. Posso fazer isso? Tenho medo que seja entendido como abandono de emprego e acabe sendo demitido por justa causa. Nesse caso, doutor, ele pode não ir? Pode não ir trabalhar, mas tem que tomar uma decisão logo. Por quê? Quatro meses sem receber salário é uma situação extremamente grave. No mínimo acendeu luz amarela, luz laranja, luz vermelha e luz preta. Ou seja, a empresa está em dificuldades financeiras gigantescas. E o salário tem cunha alimentar. Então procure um advogado trabalhista com urgência. Você vai entrar com uma ação de rescisão indireta. O que é uma ação de rescisão indireta? É uma ação em que você entra na justiça para declarar que a empresa cometeu uma falta grave. E com essa declaração que há falta grave, e sim, não pagar salário, é uma falta muito grave. Aí o trabalhador tem direito a receber toda a rescisão como se fosse dispensado sem justa causa. Procure um advogado trabalhista, vai ingressar com essa ação de rescisão indireta e vai mandar um comunicado para a empresa que a partir daquele momento não vai trabalhar com base na ação trabalhista que moveu e não há risco nenhum a partir daí de abandono de emprego. É importante o crescimento para a pessoa de casa que, infelizmente, isso tem casos em que empresas que param de pagar e ficar sem prejuízo, assim mesmo. E isso acontece. Por incrível que pareça, isso acontece. E quatro meses sem pagar, muitas vezes o funcionário tem aquela esperança de que a empresa possa reconsiderar, mas os problemas só se acumulam e se avolumam. Bom, temos aqui a pergunta agora da telespectadora Lucélia. Estou grávida de gêmeos. Umas colegas minhas estão dizendo que terei direito à licença maternidade em dobro, pois serão duas crianças. É verdade isso, doutor Paulo? Lucélia, não é verdade, você vai ter trabalho em dobro, que são os gêmeos. Existiram, ao longo da nossa história, 2009 e anos seguintes, algumas tentativas legislativas de conceder esse benefício, mas nunca se efetivou. Você vai ter a licença igual a se tivesse um nenê ou quem tem três também, mas deveria ter, sim, algum benefício, mas hoje não tem. São 120 dias. Realmente o trabalho, uma criança já dá bastante trabalho em ser nascida, imagine dois. Mas é uma bênção, mas são trabalhos dobrados. Uma bênção dobrada. Uma bênção dobrada. Bom, temos aqui, acho que está a nossa última pergunta, doutor Paulo, que é a de um telespectador anônimo. Pretendo entrar na justiça contra o meu ex-empregador. Ele somente assinou minha carteira de trabalho um ano após eu começar a trabalhar com ele. Na hora da rescisão do contrato, esses 12 meses não foram contabilizados e não tinham fundo de garantia. Como posso provar que trabalhei para essa empresa durante esse ano e que não consta na carteira? Primeiro, procure um advogado trabalhista para entrar com uma ação de reconhecimento do vínculo de emprego naquele período que não tinha carteira assinada. E como provar? Através de testemunhas, pessoas que tenham trabalhado junto contigo, fotos, documentos. Você recebeu o salário naquele período. Como é que era feito o pagamento? Era feito por PIX? Era depositado na sua conta? Você recebia dinheiro em mãos? Como é que era feito esse pagamento? Então existem várias formas, entre elas nós temos provas documentais e você pode trazer testemunhas também que comprovem perante a justiça que você trabalhou aquele período, porque isso vai fazer toda a diferença. Esse ano sem a carteira assinada vai refletir não só sobre a sua rescisão, que vai modificar completamente, FGTS, a multa, aviso prévio, bem como a percepção do seguro-desemprego, que pega um período maior ou até pega o período, dependendo do período, a pessoa nunca pediu o seguro-desemprego, talvez ela nem receba, com a inclusão desse período contratual, que era anterior à carteira assinada, possa vir a receber o seguro-desemprego. Isso sem falar na aposentadoria, que quando a pessoa está querendo se aposentar, cada mês vale muito, quanto mais um ano. Imagina, na finalira, lá um ano para se aposentar e não tem essa contribuição. Isso faz diferença. Doutor Paulo, ótimos esclarecimentos, com certeza o pessoal de casa aprendeu bastante, muitas pessoas já sabem que têm direitos a solicitar, então eu mostro muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço a todos de casa. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri